Fala galera, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java, como sempre agradecimento, um abraço muito especial para toda essa galera que é meio do nosso canal. Dando continuidade então ao nosso Result Set, nós vimos que nós suportamos o TypeForward e o TypeScore Insensitive, e agora a gente vai brincar com esse carinha aqui, por exemplo, começando de cima para baixo, de baixo para cima, indo para uma posição específica e assim por diante. Então antes de começar a aula, verifica se o seu Docker Engine está rodando, verifica se o seu Docker Compose está de pé, e nós vamos começar, deixa eu ver aqui, nós vamos copiar o SelectFindByName, então a gente copia o FindByName aqui, vamos lá no finalzinho, e nós vamos adicionar aqui a Void, porque a gente vai só brincar, a gente vai colocar aqui, ShowTypeScrewWorking, tá? Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente só vai selecionar todo mundo, remove esse Where aqui, põe um ponto e vírgula aqui dentro, e a gente não vai precisar dos Producers, remove o Producers, remove o While também, aqui, e aqui remove os Producers. Então a gente só tem a conexão, nós temos o Statement, nós temos o ResultSet. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quando a gente está criando o Statement, a gente precisa falar aqui o ResultSetType que a gente quer trabalhar e a parte da concorrência. Então a gente pode colocar aqui, ResultSet.ScrollInsensitive, e a concorrência a gente pode colocar, a gente vai fazer isso na próxima aula, ResultSet.ConcurUpdatable. A gente já viu que é possível na última aula. Legal, então agora a gente está falando que a gente quer criar um ResultSet, desculpa, um Statement com essas características do ResultSet. Bom, então vamos lá, a gente executa a query da mesma forma que nós fizemos antes, stmt.executeQuery, esse SQL, tá? Então quando a gente executa essa query, nós vamos ter como retorno, nós já fizemos aqui, no momento deu um branco. Agora que nós temos aqui o nosso ResultSet, digamos que você quer ir para a última linha. Para ir para a última linha, você pode chamar ResultSet.Last, tá? Então a gente pode colocar esses caras dentro do log, log.info, e a gente coloca aqui, isOnLastLine, LastLine, NotLine, LastRow, é melhor. Põe um vírgula e fecha os parênteses aqui. Bom, e aí a gente precisa imprimir, né? A gente, deixa eu pegar aqui, o Builder, vamos utilizar esse Builder aqui. Vamos adicionar aqui, esse cara. .Build. Então nós temos aqui o Producer. Só imprimir um, esse cara, diretamente no log, vai ficar mais fácil para a gente ver. Então, qual é o último? Log.info, e eu vou só adicionar esse cara aqui. Então vamos criar aqui na nossa Producer.Servers, esse... A chamada para esse método. Eu acho que remove o name aqui também, tá? E agora nós vamos lá no nosso FactoryTest, que chama ProducerService.ShowTypeScrollWorking. Então, .gb.f10. Legal. Então como você pode ver, nós fomos para o último row, nesse caso o StudioDean. Ele só trouxe o último row, o StudioDean, não porque é o último da tabela, mas por causa do nosso SQL, tá? Então se você fizer assim, orderByName de forma decrescente, você vai ter o último row como Madhouse. Então se você copiar esse cara aqui, e voltar lá no seu código. E adicionar aqui, .gb.f10. Você vê agora que é o Madhouse, tá? Então é baseado na sua query, e não no estado do banco que você viu lá. Então, por exemplo, a gente já viu agora que ele é o último cursor, tá? O último, quando eu falo rs.last, eu estou movendo literalmente o cursor, tá? Lembrando que isso daqui é um cursor que ele vai, então quando eu falo last, ele vai literalmente para a última posição, tá? Então você tem que tomar cuidado, porque quando você está na última posição, né? A próxima já não tem absolutamente mais nada. Outra coisa que a gente pode ver também, é saber a linha, né? Por exemplo, lastRow, a gente pode procurar aqui também, o número da linha, né? O número da... Do row. Row number rs.getRow. A gente pode ver qual é o número da última linha. .gb.f10. Então, a última linha é 3, e aí nós temos esse nosso producer. Legal, então, nós podemos ir para a primeira linha. Vamos pegar aqui esses dados de novo. LastRow. FirstRow. First. Ctrl-Shift-F10. Ou Shift-F10, porque a gente está fora da classe Fast. Então, agora, o nosso cursor voltou para a primeira linha, né? Row number 1. E nós temos agora o Madhouse. Então, você foi para a última linha, você moveu o cursor agora para a primeira linha. Você pode mover também para uma linha específica, tá? Então, por exemplo... Row absolute. Na verdade, não sei se ele retorna aqui. Aí ele retorna o boolean. Então, digamos que eu quero ir para a segunda linha. Então, row number, e vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Row absolute. Dá um espaço aqui. E Shift-F10. Então, como você pode ver, eu fui diretamente, né? Eu estava na minha primeira linha e falei para o meu cursor ir para a posição número 2. Então, ele deu um pulo diretamente para lá. E se eu tivesse que ir para a próxima, o que ia acontecer? Ele ia para a terceira. E se você quisesse trabalhar de forma relativa? Porque nós estamos na segunda. Digamos que eu quero voltar uma linha. Você pode utilizar o relative. O relative, ele aceita número negativo. Então, eu estou na segunda, eu posso botar uma. E vamos ver o que ele vai fazer. Contra o Shift-F10. Ou Shift-F10, na verdade. E os últimos três dados, como você pode ver, ele voltou 1. Ou seja, eu estava na posição 2, NHK. Ele voltou 1, menos 1. E a gente agora está com Madhouse. Então, o que eu fiz com o cursor? Eu peguei o cursor, fui para o último, fui para o primeiro, né? Fui para a posição absoluta 2, depois fui para a posição relativa, que era o menos 1. Se você quiser saber exatamente onde você está, sem você querer mover o cursor, por exemplo, eu quero saber se é a última ou quero saber se é a primeira. Então, por exemplo, você pode utilizar o isLast. Então, o isLast, ele verifica se é a última, tá? E ele não move o cursor. Então, se você pegar aqui, o row number, a gente vai vir agora com o Ctrl-Shift-F10. Ou Shift-F10, caramba. Então, como você pode ver, não é a última, porque eu estou na primeira. Do mesmo jeito que você tem o isLast, né? Você tem o isFirst. Então, isFirst, isFirst. E você tem o isBeforeFirst, tá? E o isAfterLast. Por que é importante? Porque, digamos assim, digamos que você quer ir para a última posição. Então, você vai lá, rs.last. Fui para a última posição. Vamos copiar aqui, que nós temos a última posição no comecinho. Então, eu fui para a última posição. E aí, digamos que eu quero ir de baixo para cima agora. Como é que a gente faz para ir de baixo para cima? Deixa eu só dar um log.info. Assim, para a gente ver. Eu vou fazer agora um while rs.previous. E vou imprimir... Vou até copiar esse cara aqui. Todo mundo aqui. Então, a gente faz agora o Shift-F10. Como você pode ver, nós temos o primeiro, que é o NHK. E depois nós temos o Madhouse. Como você pode ver, né? A gente pulou o último. Por que a gente pulou o último? Porque se você voltar aqui na... A gente tem o nosso... Não está assim? Ele está assim, tá? Nós temos... Começando o último. Então, ele estava aqui. Aí, eu falei Previous. Então, ele moveu para cá. E aí, apareceu o NHK e Madhouse. Ou seja, ele pulou o último. Por quê? Porque ele já estava na última posição. Eu teria que ir para uma posição mais... À frente do último. É por isso que você tem... Esse aqui. O rs.isAfterLast. Como é que faz para você ir para a última posição? Se você já está na última posição, você pode ir... rs.next. Então, vamos ver agora. Um log aqui. Vamos dar um... OpsLog aqui. AfterLastRow. IsAfterLast. Então, eu estava na última. Fui mais uma. E eu quero saber se está depois... Do fim da nossa tabelinha. Então, como você pode ver... Agora está depois. Ou seja, se a gente tivesse que desenhar aqui... Ele estava bem aqui. E aí, eu falei... Agora vai para trás. Então, por isso que ele pegou... StudioDean, NHK e o nosso... Madhouse. Bom, eu acho que é isso que a gente tinha que falar. Então, você pode ver que a gente pode brincar bastante. Vai para frente, vai para trás. Vai para posição específica, posição relativa. E na próxima aula nós vamos ver... Como é que a gente pode utilizar o update. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.